ensinando a vocês como montar uma luvinha game, mano como fazer uma luvinha game caseira, né não acredite na mentira, porque ela não é verdade fica aí com os seus pensamentos filosóficos das filosóficas pensamento é pra vocês ficarem pensando o dia todo aí mano, tava aqui com mais vídeos ou coisas coisadas irão acontecer nesse vídeo aqui vi diferenciar, vídeo bom, vídeo bom mas por que que é bom, play? porque, sai, satané porque que, meu irmão tava puxando meu pé aqui mano, porque que eu vou estar ensinando a vocês como montar uma luvinha game, mano como fazer uma luvinha game caseira, né tu sempre precisar gastar dinheiro, a não ser que tu queira comprar uma luvinha game mesmo né, mas as vezes tu não tem dinheiro pra tá comprando uma, não quer gastar eu vou estar mostrando a vocês como fazer uma luvinha game caseira, né luvinha game caseira aqui e essa liga aqui, ela é importante, mano por que? porque o mestre Splinter que me deu essa luvinha aqui, tá o mestre Splinter me deu e ele tirou do cabelo dele e disse usa-me essa liga-te com muita importância-te e eu vou pegar-te e ensinar você-te como é montar-te uma luvinha game-e bora lá, mano porque o mestre vai fazer, ó tá aqui, precisa de uma liga duas ligas, tá essa aqui tá quebrada aqui mais danado não, mas o importante é tu ter duas ligas, tá duas ligas e uma sacola tá, essa sacola eu peguei ali fora do meio da rua né, tirei o lixo que tava dentro aí peguei essa aqui mesmo que nós vai tá usando tá aí tu vai fazer o seguinte calma aí, deixa eu pegar aqui vou cortar ela aqui, ó vamos ver, mano passo a passo aqui, ó deixa eu cortar aqui a urinha da sacola aqui, ó tá meio cega aqui, ó a tesourinha aqui mas dá certo ó aí vai cortando aqui, ó corta aqui aí, mano tô sem paciência vou cortar assim, ó vou pegar aqui mesmo pega um pedaço aqui, ó rasga mesmo assim, ó calma aí deixa eu ver se tá bom aqui aí tu dá uma medida, entendeu não é muito pequeno tem que vir ser um pedaço maior aqui né não tá com pena não eu tô querendo gastar hoje ó aí aqui, ó pronto tu viu se deu certo no teu dedo já era já é a primeira né separa aqui nossa pedacinho de sacola diferenciado aí vem aqui, ó rasga mais um pedaço aqui, ó calma aí assim coisas coisadas e não acontecer aí tu vem aqui, ó esse aqui também não, mano outro pedaço de sacola pro lixo olha pega aqui, ó maior aqui quatro esse aqui eu acho que já dá dá aqui, ó aqui já dá aí o que tu vai fazer? pegou esses dois pedaços aqui, ó separou esses dois pedaços aqui que tu montou pra fazer tua luvinha game que vai vir pegar esse aqui, ó e vai colocar aqui mas eu queria dizer outra coisa sabia que quando tu tá dormindo tu não está acordado? é só isso aí mesmo que eu queria estar dizendo bora lá, mano olha aqui, ó calma aí aí tu bota aqui, ó calma aí deixa eu ficar assim bem cuidado aqui aí vem com a liga aqui, ó botou o dedinho aqui vem com a liga aqui, ó e dá uma igual vai depender da grossura do teu dedo, entendeu? quanto mais teu dedo é grosso mais tu dá umas voltinhas aqui, né? não sei se o dedo de vocês é grosso ou não é, mano? não sei, mano o meu aqui é mais ou menos ó, pra aqui, ó pronto já fiz a minha primeira luvinha game né? aí eu venho aqui, ó com essa aqui também bota aqui aí do mesmo jeito, tá? liga lá, ó aqui assim pronto fiz duas deixa eu fazer isso aqui, mano pra não ficar um momento também, né? a luvinha é a minha coisa mano, o negócio é só liga aqui tá meio fuleiragem essa ali aqui, mano não é pra ficar bonito, mano o negócio não é ficar bonito o negócio é ficar bom pra jogar tá vendo? aí aqui tu consegue no caso tem a tua luvinha game né? eu consigo tá mexendo aqui, ó tá vendo, ó olha como que fica aqui, mano com a luvinha com a luvinha cala a boca, ó olha como que fica aqui diferenciado aqui, ó aí tu vem aqui, ó vamos ver aqui configurações configurações não, mano cadê? eu vim aqui no modo treinamento mesmo vou pegar aqui vou tá entrar numa partida sai do meio que eu tô com a minha luvinha game puxar pra cá coisas coisadas ai, mano, a luvinha game essa luvinha game é boa mas ela é boa a luvinha game é boa mas eu tava lembrando de uma coisa que eu tava contando pra vocês minha mãe, né que é minha mãe que é mãe do meu irmão eu nasci dela eu e meu irmão nascemos dela esses dias eu tava sentindo umas dores na perna direita sabe? aí ela ela foi no médico aí chegando lá o médico perguntou o que que a senhora tem? ela pegou e disse se o senhor que é médico não sabe imagina eu ai, ué minha mãe é assim, ué ai, não senhora eu digo onde está a dor? ela pegou e disse aqui, ó a perna direita dói muito aí o médico olhou, olhou, né aí pegou e examinou ela e disse minha senhora isso é a idade aí ela é não que essa perna aqui tem a mesma idade dessa e tá normal ai, mano olha, esqueci de pedir pra vocês comentarem comenta pão com ovo de novo mas por que pão com ovo de novo? tá sem criatividade? não, mano é porque eu comi pão com ovo e dá golinho aí deu vontade de novo é porque a gente não só come pão com ovo uma vez a gente come uma, duas vezes e por que não? por que não? os comentários é pra comentar mesmo então comenta aí pão com ovo tá? pão com ovo porque eu gosto de pão com ovo então, mano bora lá, mano essas luvinhas, né vale a pena realmente mesmo usar a luvinha, Play? sim, mano ela tem um um deslize melhor tá ligado? também também no caso ela vai de acordo com com cada um, né se tu curte ou não tá usando ela você acha bom ou não eu conheço umas pessoas que só jogam com a luvinha, mano criam um costume e é bom o problema é o que, mano? acostumar tem certas coisas que, exemplo, mano muda as configuras o HUD, né o HUD do Free Fire quando mudou ninguém gostou, né e era só a imagem só a imagem que tinha mudado o design dos botões tinha mudado e geral tava pedindo pra Garena voltar o HUD antigo né por causa que que não tinham curtido o design do de como tinha ficado o desenho do HUD do Free Fire só que, mano questão de costume hoje em dia ninguém nem lembra mais disso, né hoje em dia todo mundo acostumou e já era e é melhor tem mudanças que são pra melhor, mano que no caso essa luvinha aqui tu pode não acostumar no início que esquenta um pouquinho o dedo eu também não vou mentir pra vocês dizer que não esquenta porque esquenta esse negócio fica um pouquinho esquentado aqui meio coisado só que ela desliza bem na tela e eu peço pra vocês fazerem um teste ela desliza bem na tela então vale a pena realmente usar a Vale pra quem não tem grana ou quem não quer gastar um dinheiro comprando uma luvinha game essa luvinha caseira ela vai te ajudar ela vai te ajudar na tua movimentação na tua puxada de cabo e tu vai ter uma jogabilidade diferenciada principalmente porque fica suando o dedo fica aí com passo o dia com esse dedo escondido não sei aonde então tu pega taca o dedo no tolo do cachorro e fica com o dedo meio aí fica difícil de passar na tela então é melhor usar a luvinha game caseira hoje em dia também tem acessórios terceira coisa que eu tinha separado é acessórios games fora a luvinha também tem gatilhos tem outras coisas também que eu vi aquele ROG Phone o bicho falta levantar sozinho falar Bumblebee e sair correndo o ROG Phone tá desse jeito o bicho é bem grandão tem tudo naquele celular a tendência dos celulares são evoluírem daqui pra frente tudo todos os celulares a maioria vai estar evoluindo nesse nível principalmente pensando nos gamers o mundo dos gamers tá muito grande tá muito abrangente então muitas empresas grandes estão pensando muito nos gamers no mundo dos gamers no caso vai vir muito pra frente muitas coisas celulares vindo com acessórios pra tu jogar melhor e a ideia é essa revolução tá bom então é isso aí espero que vocês tenham assistido esse vídeo aqui vídeo meu diferenciado vídeos coisados se vocês tiverem as necessidades eu postei o vídeo de ontem se tu perder o vídeo de ontem assiste o vídeo de ontem também que o vídeo de ontem tá da hora tá bom se tu perder o vídeo de ontem vai lá tá é nóis se eu te pedir de ontem sério mesmo coisas cuidadas